E aí filhão, nós aqui de novo com essa camiseta de suco de uva, então vamos falar pra você agora do ciclo do café, essa região aqui já teve muito café e muito algodão, hoje foi surgido pela cana de açúcar, mas vamos aí falar pra você, o café chega no Brasil provavelmente no século XVIII, quando ele é contrabandeado por Francisco Melo Palheta, ele sai do Rio de Janeiro com a finalidade de acertar algumas situações do Tratado de Utrecht, que foram feitas em 1713 e 1715, e aí em 1727 ele vai lá, pega as mudas contrabandeia, deixa nas suas fazendas no Grão-Pará e traz aqui para o Vale do Paraíba, região São José dos Campos, ali, região ali de Volta Redonda, Barra Mansa, até por Vassouras, aquela região toda. Bom, o café chegou ali, realmente o café não se adaptou nem ali, nem no sul de Minas Gerais, apesar do sul de Minas Gerais ser o maior produtor hoje, naquela época o relevo mamelona dificultou isso aí, o relevo de mares de morros, relevo muito inclinado, está escutando o trem passando, olha lá, o trem foi uma das consequências do café aqui, viu? Aí o café veio para Campinas, aí em Campinas ele encontrou, além do clima, um relevo realmente com pouca inclinação, mais suave, que aí ele ganhou, o café introduziu, inseriu o Brasil no capitalismo mundial. Bom, quais foram as consequências do ciclo do café? Rapidamente, primeiro, inseriu o Brasil no capitalismo mundial, segundo, criou uma oligarquia poderosa que comandou o Brasil, chamado Barões de Café, que gerou a política café com leite, que você sabe muito bem, que vigorou até a época em que Vargas deu golpe, que era São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Terceiro, dinamizou os transportes, o Porto de Santos ficou sendo o principal porto brasileiro e criou as ferrovias do café, que vocês escutaram aqui um trem ali ao longe, apitando, ferrovias do café que interligaram o estado de São Paulo, né? E convergiam para o Porto de Santos, temos um vídeo sobre isso. Quarto, o café trouxe, de certa forma, a urbanização e o acúmulo de capitais do café trouxe a industrialização, fazendo com que São Paulo transformasse-se na locomotiva do Brasil. Trouxe também a vinda de imigrantes, principalmente, principalmente, eu não falei só, italianos. Os imigrantes substituíram a mão de obra escrava, criaram um trabalho assalariado no campo, regime de parceria, fundaram bairros em São Paulo, no caso de italianos, Santo Amaro foi fundado por alemães, para quem não sabe. Foram responsáveis pela dinamização do estado de São Paulo. O café depois tem suas crises, mas aí nós não vamos a ter isso aqui no vídeo de hoje. É só saber que o café aqui no interior de São Paulo foi muito substituído pela cultura da cana-de-açúcar. Ao longe, você deve estar escutando o barulho do trem passando aqui atrás, tá? Segue a gente, vem com a gente aí, o canal é pequeno, as aulas são pequenas, aula não, desculpe, as dicas são pequenas e preste atenção no que o seu professor fala, que é a pessoa mais importante do processo educacional, ok? É nóis!